Estamos de volta com o Frente a Frente, hoje com a presença de Senel Paz, escritor e roteirista cubano. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Marcos Melo, integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Maria Wagner, jornalista da Associação Rio Grandense de Imprensa, e Adriana Androvandi, repórter do caderno Arte e Agenda do jornal Correio do Povo. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Senel, no bloco anterior, você estava falando sobre a questão da estrutura cubana, população, política, economia. Isso nos anos 60, anos 70, quando você começou a escrever essas obras, principalmente Morango e Chocolate. Nos últimos anos, Cuba vem passando por transformações econômicas, transformações políticas. Como é que está a sociedade cubana hoje? Está a expectativa de mudanças econômicas que dinamicen as estruturas e a gestão econômica, e também a gestão administrativa que estabelezca uma maior disciplina laboral e administrativa, que tem uma consequência na produtividade, porque a baixa produtividade é o grande problema de Cuba. E eu acho que muitos sentimos que se tomam medidas boas, adequadas, mas que tudo vai muito lento, que as medidas são um pouco lentas. E, em tanto, todas essas medidas, tanto as medidas como a ausência de outras medidas, também tem uma repercussão no sentimento social e nas ideias sociais, onde ocorrem coisas que também preocupam, de mudanças de valores, de contradicções, de retrocessos em, digamos, em atitudes humanas, a volta a fenômenos como o consumismo, como o egoísmo, que representariam atrasos em valores morais, éticos em Cuba. Às vezes também um escepticismo, uma angustia. É a dizer, que há também uma tensão social que teria que ter em conta. Por isso, às vezes, os cubanos dizemos que nos últimos anos, os cambios, o cambio fundamental que há em Cuba, sigam sendo os climáticos. Mas que nos surgem mudanços estruturales com resultados, e, em particular, na economia. Eu acho que uma sociedade, em medida que tenha também uma economia mais estabele, outros valores de liberdade social, surgem com mais facilidade. O único modo que eu conozco, o melhor modo que eu conozco para não pensar no dinheiro, é ter dinheiro. Porque quando não tem, estás pensando em ele as 24 horas. Dentro dessa linha, isso que aconteceu ontem na ONU deve ser uma tremenda injeção de ânimo nos cubanos. Então, que Cuba, China e Rússia ganharam um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E esse Conselho, ele observa e analisa o que acontece em países conflituosos. Então, Cuba deixou de ser. O Obama perdeu força. Estados Unidos perderam força na ONU. A partir daí, é de se pensar que o embargo econômico, sobre o qual se fala muito, possa ser retirado? Qual seria, na sua opinião, como se veria isso que aconteceu ontem? Eu penso que este hecho o que refleja é um sentimento de pluralidade que vai ganando terreno no mundo. De alguma maneira, sempre temos sido presos da versão dominante dos dominadores. É a dizer, nos Direitos Humanos há um conceito que domina de um só interesse. O que se sumem comissões, outras maneiras de entender os Direitos Humanos, e também a oportunidade de poderlo exponer, de poderlo explicar, acho que vai ser o fenômeno a nível internacional mais complexo e mais completo. e mais complexo, que mais pontos de vista vão ter voz. Porque geralmente me parece que ninguém tem toda a razão. Eu acho que no tema dos Direitos Humanos em Cuba, a vez que haviam falhas, vacíos, errores, às vezes graves, também há razões importantes e há conquistas interessantes em termos de Direitos Humanos que se necessitem reafirmar os que tens e abrirte aos que não tens. E o intercâmbio de pontos de vista me parece que é importante. A veces muito acontece quando vives em uma isla, eu acho que é algo que nos passa a que vivemos em uma isla, e é uma isla em muitos sentidos, não só porque está rodeada de água, mas também espiritual, informática, como informação. Você acredita que não tens uma verdadeira noção do mundo, não conheces como são as coisas em outros lugares. E quando as conheces, às vezes descobres que são melhores que como são em seus lugares, ou que são possíveis os mudanços. Por exemplo, no direito de viajar. Durante largos anos, ainda não há uma liberdade absoluta em Cuba para viajar, mas estamos já ao borde. Não tens que ter um permiso para sair, um permiso para entrar. E isto demonstrou que não aconteceu nada. Que possivelmente o governo nos fez sufrir com o não viajar por gosto e por conceitos de segurança nacional, de proteção, que sem dúvida tinham razão, eram certos nos anos 70, nos anos 80, onde Cuba tinha que ser muito cerrada nas fronteras, porque se colavam terroristas, estavam também os mecanismos de atraer emigração profissional, digamos como passam nos Estados Unidos, ou seja, um profissional cubano vai aos Estados Unidos e chega e tem nacionalidade, ou seja, permiso de residencia, permiso de trabalho e um posto de trabalho. Eu acho que essa facilidade não a resiste praticamente nenhum país. Se você, em España, lhe dá-se aos médicos españoles uma opção de trabalho fácil em outro país, seria uma quantidade enorme. Então, estas medidas, às vezes, de proteção eram restrictivas da liberdade que, se bem pode que tiverem um sentido durante um momento, eu acho que o governo da atualidade não detectou bem quando já não eram necessários e podiam mudar. Que é um pouco o que se aprecia depois que Raúl Castro está no governo, às vezes mais prática, mais para a vida da gente, é a dizer, o indivíduo posto ao lado da sociedade. A ideia esta do socialismo é que a igualdade para todos faz olvidar ao indivíduo. O socialismo tem um grande problema com o indivíduo. Eu acho que comentava o outro dia com o Marcos, que estávamos comendo, como antes em Cuba um plato de comida, tu ibas a pedir um churrasco e o churrasco tinha que ser medido, a carne, os vegetais e tudo, para que todo cubano que se comeu um churrasco comia os mesmos gramos de cada uma das coisas. E isso termina em que não havia churrasco para nada, porque é impossível. São coisas que na vida não surge. Então eu acho que isto é muito positivo porque é plural, plural e seguramente contradictorio. O que há é muita discussão e se há, predomina um sentido comum, que possivelmente triunfam as melhores ideias. e não só os interesses de uma parte, seja qual seja, porque, é a dizer, sempre pensamos nos interesses imperialistas, mas na história do mundo, a veces, o mais forte que é o mais inteligente, a gente, a gente, a gente, o mais inteligente, a gente, que podemos defender do mais forte e que o ponto de vista de todas as pessoas possa prevalecer, porque o mais inteligente não sempre é o que mais dinheiro tem, eu acho que é a ideia fundacional da ONU, que a voz vale porque você é um ser humano, você é uma pessoa, você é um cidadão do mundo e não porque você é de um país rico, de um país pobre, de um país... Sobre essas atualizações ou reestruturação da política cubana, nos últimos anos, algumas empresas multinacionais se instalaram em Cuba, sendo que nos últimos anos 400 mil cubanos deixaram de trabalhar para o Estado e foram trabalhar nessas empresas. Não existe uma possibilidade de Cuba se transformar num exemplo que a China é hoje, uma política fechada, mas com uma economia capitalista? Sim. Eu não sou um especialista de economia, e... Eu acho que um regime como o cubano e às vezes o socialismo, ele tem um medo excesivo a o que chamamos capitalismo, e isso levou a renunciar a uma experiência histórica, por exemplo, a experiência histórica do mercado, do comercio, que se lhes a Bíblia ou as mil e uma noites, você encontra que tem... que tem mercados, que ir ao mercado é uma experiência humana, e depois você encontra que o mercado tem muitas coisas positivas, e que muitas pessoas honestas e bem intencionadas e que respeitam esse conceito de mutuamente ventajoso, fazem negócios, têm fábricas, têm... É a dizer, que... eu penso que que há que abrirse também a essa experiência, e também que é algo realista, porque algo também que aconteceu no socialismo é que fez uma crítica de os mecanismos capitalistas, os ha quitado e, em seu lugar, há posto nada. Então, a nada termina generalizando. então, eu acho que que, efectivamente, de aí entram os mecanismos econômicos capitalistas e ocupam um lugar e têm uma influência. mas, eu acho que é uma experiência que tem que atreverse e que, em contra de isso, às vezes, o mais importante é a educação familiar e, e, a educação com valores. Quando eu vivi em Cuba e não havia viajado, eu tinha a ideia de que no capitalismo não havia pessoas decentes, porque os decentes tinham que ser socialistas, que a honestidade era privativa, que era um pouco o conceito que se tratava de sembrar, era um regime totalmente superior, e eu acho que o capitalismo não é verdade que acabe com os valores humanos em sua totalidade, há uma contradicção, a natureza de egoísmo e solidaried no ser humano é permanente, está dentro do alma humana e não pode levantar uma sociedade sobre o suposto de que todo o mundo é solidário, porque a sociedade cubana é um exemplo de que não é assim, tem uma educação dirigida somente a criar um homem solidário e na sociedade cubana tem de todo, egoísta, um criminal, uma pessoa solidária, é uma sociedade onde a solidaried tem um predominio, em a atitude vamos dizer, do país, que se quita muito de si para ser solidário e na gente é algo que há calado na natureza do cubano, a práctica da solidariedade, mas o egoísmo não desapareceu. em arte a vezes decimos uma coisa, o grave não é que o arte vá ao mercado, o grave é que o mercado venha ao arte, quando o mercado se mete no arte e começa a fazer que o arte funcione sobre suas leis, indiscutívelmente que o deteriora ou o pervierte, mas que o arte se realiza no mercado pode ser positivo, pode ser positivo para o mesmo arte, que ao final tem uma base econômica, tem uma base material sem a qual não é possível.